O seu sonho de criança está na Toyo Serra. Tem bônus de até 6 mil ou taxa zero para comprar seu Corolla Cross XRE, Corolla XEI ou Altis Prêmio Híbrido. Tem até 15 mil de bônus para Hilux, SR ou SRV e taxa zero ou bônus de até 3 mil para a linha e áreas. Confira em toyoserra.com.br. Asfalto novo e pista parecendo um tapete. Mas nem sempre essa foi a realidade das ruas do loteamento Vale do Paraíso. Era tudo de ruim, né? Minha esposa trabalha fora. A gente tinha que botar um sapato aqui e tirar lá no alto do morro para poder ir trabalhar, porque era muito sujeira, né? Muito buraco, muita lama, caiu várias vezes, cobra quase picuera no meio do caminho. Então agora o quê? Olha a bênção que nós tivemos aí. Através do Serginho e do Johnny Mai. Os moradores da localidade aguardam esta obra por mais de 20 anos. Venho enfrentando as dificuldades aqui desde 1995. Eu comprei o lote em 1995, construí em 1996 e mudei, mesmo ano. Então, desde então, aqui não tinha luz elétrica, não tinha asfalto, era lama. Quando chovia, a gente tinha que fazer isso, essa caminhada a pé, aproximadamente 800 metros daqui no ponto de ônibus próximo. Por muito tempo, os moradores do Vale do Paraíso enfrentavam essa realidade. Vias de terra que não apresentavam suporte de infraestrutura alguma. Mas agora esses moradores caminham para uma realidade asfaltada. E a visão, quando se tem da localidade, agora é essa. Por aqui, o asfalto chegou através de uma parceria entre a Prefeitura de Nova Friburgo e o governo do estado do Rio de Janeiro. O Asfalto Presente é um convênio que a gente firmou Prefeitura e DER, Prefeitura e governo do estado, onde a gente tem mais de 100 quilômetros por asfaltar na cidade. Já fizemos Vardinha, de Ponte da Saudade até Vardinha. Fizemos Chingli, fizemos Fazenda da Laje, fizemos São Jorge. E contemplamos aqui essa comunidade aqui, que como você ouviu os moradores falando, são mais de 27 anos esperando essa prefeitura aqui na localidade. Segundo o vice-prefeito licenciado, intervenções como esta têm um motivo. É justamente onde menos se deu atenção em mandatos passados. Isso daqui, desde o começo, a gente deu atenção ao Vale do Paraíso. Logo assim que a gente assumiu o governo, a gente já veio ao Vale do Paraíso, porque todo mundo falava, poxa, é impressionante ter um bairro ao lado da usina de asfalto e sem asfalto. E Johnny e eu, a gente tem essa preocupação muito grande em justamente dar atenção onde menos se deu. Com esse olhar do poder público para a população, o sentimento é apenas um. Nós estamos muito felizes porque você não tem nada no lugar. E hoje você está vendo que o lugar está sendo ampliado, está crescendo, está evoluindo. Nós devemos muito agradecer os dirigentes da nossa cidade, o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores que ajudaram. Além do asfalto, que permite que a pista facilite a vida dos carros, as crianças também podem aproveitar com cuidado para brincar no trecho. Mas outras intervenções também vêm sendo feitas. O que ele prometeu foi cumprido, entendeu? Que eles vieram aqui e prometeram. Iluminação também não tinha nada. A iluminação aqui era horrível, o negócio da água. São 9 mil litros de água para esses moradores todinhos, então não dá. Já fizeram a rede toda, está tudo encaminhando certinho. Agora, os moradores desejam que a linha de ônibus do loteamento Vale do Paraíso volte a existir. A gente tinha até uma linha de ônibus aqui, mas através do asfalto, não ter asfalto, foi retirado, foi cortado. Hoje nós não temos mais ônibus aqui. Tem pessoas aí idosas, crianças indo para o colégio, que tem que subir isso a pé. Hoje facilitou, que até a gente subindo a pé, se torna mais fácil caminhar, mais perto, porque a gente caminha com mais facilidade. Além dos moradores do Vale do Paraíso, outros friburguenses também serão beneficiados, pois o projeto Asfalto Presente continuará atuando na região. A gente fala que a gente tem um cronograma para respeitar e a gente respeita, mas a gente vai chegar em cada lugar. A gente tem margem alta para ser asfaltado, a gente tem Floresta Mendes, que vai cortar 11 quilômetros de percurso em relação ao Cardinó até Salinas. Temos Rei Bonito, temos Macaé de Cima. Então a gente vai chegar, em cada lugar a gente vai chegar, juntamente com o governo estadual.